Salve amantes assado, bem-vindos ao sábado na brasa, hoje nós vamos mostrar aquele dia de agosto do que vai ser o Churras Blumenau, o evento vai acontecer em agosto aqui na cidade de Blumenau, estamos aqui no evento de lançamento, vou mostrar os detalhes para vocês, bora lá, tamo junto! E aí eu cheguei aqui, a primeira pessoa que eu encontro é a Lu, tá com salmãozinho, vamos virar aí, o que vai ser aí Lu? Salmão na prancha, tá coisa linda hein? Tá bonito, vamos preparar isso aí, a Lu que é do Desandor Maionese, vou deixar o Instagram dela aqui depois, você segue a bicha que tem várias coisas boas aí, vamos lá para Maravilha também, de novo, né? É, mais uma, foi lá e entortou a caneca lá em casa. E aí a Lu ali ó, ela toca o cachorro, e olha como que tá a caneca, daqui a pouco ela joga o cachorro no... E aí grande? Bom dia de boa, tô aqui com o Emerson, que é o fundador do evento aí, Emerson. E aí galera, como é que estão? Pessoal do churrasco aí, tudo certo aí? Ah, esse cara, o que que tá fazendo o negócio acontecer? E o que esperar aí do Churras Bomerang? Então, é, Bomerang Churras, que é um evento que tá sendo desenvolvido desde 2017, é, ele era para ter acontecido ano passado, por conta da pandemia a gente acabou não executando o evento, né? Esse ano a gente veio com o objetivo de realmente executar e fazer isso acontecer, que sermos os melhores assadores do Brasil, que também fora do Brasil, né? É, shows nacionais, o melhor da culinária e o melhor do churrasco vai estar aqui em Blumenau. Nosso objetivo é fazer o maior evento do sul do Brasil, né? Aqui em Blumenau. E quem sabe trabalhar para crescer e ser o maior do Brasil. E os nomes fortes aí que tá para vir para o evento aí? Ah, a gente tem todo mundo aí, tem o Roberto Barcelos, tem o Bolinha, tem o Panhoca, Brunão BBQ, é, Basílio, Alu, cara, o Fede Petit, Fede Petit, então, cara, tem muita gente boa, muita gente de fora, muito fera, o festival vai ser muito fera mesmo. Vai ter evento e hoje a gente tá aí com o pessoal, só para dar um gostinho, o que que vai ser o evento lá em agosto, né? Festa de lançamento hoje, né, 21 de agosto é o lançamento, todos os camarades já esgotados, não existe mais camarades para o evento, foram vendidos 26 camarades em 6 dias, então, né, totalmente vendido. O evento a gente espera mais ou menos 5 mil pessoas no evento. E quando que vai liberar a venda para o público geral aí? Nós vamos fazer a partir de segunda-feira, já vai estar nas nossas plataformas, né, acompanhem lá no Instagram, lá o Blumenau Chugas Festival lá, e vai estar todas as informações lá a partir de segunda-feira. Eu vou deixar o link aí, pessoal, lá embaixo aqui do vídeo, para quem quiser comprar o ingresso, hoje é dia 1º, esse vídeo vai entrar no ar aí no sábado que vem, então já vai estar tudo liberado aí para a venda, beleza? Vamos mostrar os detalhes para o evento aí para vocês. Tamo junto, obrigado, gente, valeu pessoal, churrasco, um abraço. Valeu. Agora nós viemos aqui na área do Fit Master, nossa, Fit Master na casa hoje, o Júlio, o que você está preparando aí? Então, hoje a gente está preparando cupim, costelinha e o famoso brisket. É, o brisket que é o tradicional do American BBQ, e o cupim, que é o corte brasileiro do American BBQ. Mas vou mostrar um detalhe aí desse assalto para vocês aí. Valeu, galera, abraço, até depois. Gente boa, agora eu vim aqui com o Mika, que é um dos assadores, até assador, né? Assador também, assador também, sou sócio do evento agora. Sócio do evento, também está ajudando na curadoria do evento aí, fazendo todo esse processo aí. O que esperar de hoje aí, do lançamento? O lançamento, ele tem que ser tão bom quanto o nosso evento. O Michel aqui, parceiro nosso, a gente buscou bastante parcerias. Então, a gente, tem muita gente que é creditor na gente agora, desde o início. Está tomando uma proporção que a gente não esperava, de coração, né? A gente começou com uma ideia em 2017, a ideia do Emerson, e foi só crescendo, 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 e hoje, esse primeiro evento é para a gente sentir como vai ser. A galera viveu o que a gente já está vivendo desde 2017. A gente buscou grandes parceiros, a gente agradece de coração, que a gente letou já desde o início. Essa festa aqui é exclusiva para os patrocinadores, para o Michel, que está ajudando a gente para ocupar parrilha aí. Sensacional, pôr para a parrilha desse show, que é sensacional, caralho! Isso que ele nem bebeu ainda. Daqui a pouco ele vai começar. Depois deixa para nós. Vamos pegar um bicho no Rio aí no final do evento. Vamos juntos! Agora eu vou aqui na estação da Glenda Araújo, está mexendo com essa parrilha, vamos ver o que ela está fazendo? E aí, Glenda, o que está bolando aí? A gente está finalizando uma picanha para servir com caponata, de entrada para a galera já começar a sentir o saborzinho na flor. Ah, está bonito isso aí, hein? Boa! E continua a nossa alçada. Vamos lá! Rapaziada, e aí nós no evento encontramos quem, ó? Edson do Logo Apo! Fala, galera, beleza? O que está achando o evento aí? Ah, está legal, né, cara? Está bem legal. O lançamento do evento está bacana. Olha essa salda aí, pô! Está show demais! Está demais, cara! Aí, ó! Galera aí, queimando! A luz já está em outro planeta! É isso aí! Rapaziada, estamos finalizando aí a cobertura do nosso evento. Churras Blumenau, Edson! Gente, pessoal, churrasco! Dia 21 de agosto de 2021. Blumenau Churras Festival, todo mundo acompanhado aqui com a gente aqui. Na Brasa, parceiro demais! Vamos fazer mais vídeos, vamos fazer mais conteúdo aqui na cidade de Blumenau. Até o Blumenau Churras Festival. Tem muita coisa vindo aí. Abraço, gente! Valeu! Tamo junto! Esse foi o nosso sábado na Brasa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho!